Beleza e talento, combate de super estrelas, um duelo quente entre Shayna Baszler e Nia Jax. O leg drop da Nia Jax, o pescoço da Shayna Baszler está ali na primeira corda, essa corda é muito esticada, como se fosse um pedaço de bambu ali, forcando a Shayna Baszler com o leg drop. Essa noite a presença do American Nightmare, Cold Roads, que irá conversar com você, com certeza projetando o futuro dele em 2024, nosso primeiro especial do ano que vem, o Royal Rumble. Aqui o domínio de Nia Jax, repetindo contra a Shayna Baszler, Roberto Figueroa, o que ela fez com outras adversárias. É, domínio total da Nia Jax. Vem pra cima, esmagou a cabeça da Shayna Baszler contra o posse. Continua o domínio total aqui da Nia Jax em cima da Shayna Baszler, uma paulada no posse do lado de fora. Tenta resistir, tenta ganhar segundinhos preciosos a Shayna Baszler. Trouxe-se para o slam lateral. Tá resistindo a Shayna Baszler, não sei por quanto tempo, porque tá sendo completamente dominada. Vendo essa atuação da Nia Jax, um, dois. Quem poderá negar a ela, Roberto, uma oportunidade pelo título mundial? Com certeza. É a principal adversária, ao meu ver, da campeã Real Rumble. Vai ter aqui ainda o desafio com a backlink, é o que parece, né? Mas passando pela backlink só tem uma sequência possível para a Nia Jax, com certeza. Que guerreira, muito guerreira. A Shayna Baszler vai de um lado para o outro. Tenta a sequência de chutes. Ela que teve a sua formação no MMA antes de chegar na WWE. Buscava o clouto lá na Nia Jax. Shaloo a draw! Ou a Nick Leiter, como ela também gosta de chamar esse gol. A melhor sequência da Shayna Baszler foi interrompida pelo Samuel Drop. Não tem nada que a Shayna Baszler consiga fazer por muito tempo contra a Nia Jax. No corner, veio para esmagar a cabeça dessa vez. Foi esperto, escapou a Shayna Baszler. Coloca a Nia Jax no corner, hein? Oportunidade para a rainha de espadas. Que ainda está sentindo. Shayna Baszler foi para cima. Chute na Nia Jax. Pode ser a vitória para ela. Dois e meio. Tinha ali no ombro uma sequência que precisa. A Shayna Baszler não apareceu ainda. Ela fica com golpes fortes, como esse chute. Mas é necessário uma sequência em cima da Nia Jax. Parece ter encontrado o caminho a Shayna Baszler. Usando esses chutes poderosos em cima da Nia Jax. E o pessoal contando junto. Prendeu a perna da Shayna. Outro chute na cabeça da Nia Jax. Vendo as cordas. Nossa! Float line. Lá é barriganche. Floquei Johnson, Roberto Figueirol. Barriganche. Parte para... Santon! Sobra! Shayna Baszler pode ser... Sobrevive a rainha de espadas. Impressionante como sobreviveu. Olha o barriganche. Olha o barriganche. O primeiro gol. E depois o centro. Olha o quebrar costela aqui da Shayna Baszler. E ela resistiu. Não acreditou a Nia Jax. Como a Shayna Baszler sobreviveu. Lá vem ela. Vai de novo, hein? Acabou ali perdendo tempo. Ficou agradando o público. Permitiu essa chave de calcanhar da Shayna Baszler. Que vai para cima. Troux! Para o suplex. Bateu com a nuca a Nia Jax. É lógico. A Shayna Baszler foi para o jumper suplex. Se deu muito mal. O suplex caiu na cabeça dela. Está caída a Nia Jax no centro do ringue. O museu que faz agora a Shayna Baszler. Olha a cabeça da Shayna Baszler. Ficou no caminho. Caiu todo o peso em cima da cabeça dela. Partindo para o slipper hold. A gravata tenta colocar a Nia Jax para dormir. Mais uma vez a Gismith, a juíza, consulta. Pergunta se a Nia desiste. Ela diz que não. Naquele restinho de energia vai se levantando. Opa! Dobrou os joelhos. E vai cair no queira fundo da clutch. É a chance para o finalizador da Shayna Baszler. Para a sorte da Nia Jax. Ela ainda nessa posição. Tenta escapar da gravata. Da gravata. Do slipper hold. Último esforço. Se atirando para trás. Mas finalmente solta a chave a Shayna Baszler. Mas está fazendo o que pode a Shayna Baszler. O combate começa a ficar equilibrado. Graças às chaves da Shayna Baszler. A Nia Jax no desespero se atirou para fugir do Kiraful Atlante. Vamos ver essa sequência. Mas está dando muito trabalho a Shayna Baszler. Está no corner. Está no corner. Público vai. A Nia Jax. Ela não quer saber. Para cima da Shayna. Um, dois e três. Mais uma vitória nesta sequência invicta. A poderosa Nia Jax. Prometeu queria esmagar a Shayna Baszler. E foi exatamente isso. Na parte final conseguindo aqui esmagar a Shayna Baszler para mais uma vitória. E volta a repetir a sequência. Raquel Rodrigues, Zoe Stark e Shayna Baszler. Opa. Olha quem resolveu aparecer. A velha conhecida de Nia Jax. Lembra de mim? Lembra? Aqui está o cara. Becky Lynch. Conheça ainda do ringue. Claro. Conhece. Depois de uma batalha que teve a Nia Jax. É fácil o Becky Lynch aparecer aqui porque era briga, né? Batalha difícil que teve a Nia Jax. Uma coisa é certa. O encontro de Becky Lynch e Nia Jax é inevitável. O Universo WWE não para de falar sobre o retorno dele. No Survivor Series nove dias atrás. A música. A explosão. De volta a casa. C.N. E aí